Olá gente, tudo bem? Eu sou o Vovô Bigode E aí, como é que vocês estão? Beleza? O tema de hoje é o seguinte Nós vamos abrir uma caixa de brinquedo É, vocês vão adorar Tem bastante brinquedo nela Eu acho que ouvi um barulho Vocês ouviram algum barulho? Estão ouvindo alguma coisa? Estou escutando alguma coisa Eu acho que tem alguma coisa por aqui Ei, quem é você? Eu sou o Marmaduke, o cachorro E aí, criançada? Estou junto aí Para filmar Também quero ver se tem ração Nessa caixa de brinquedo Rapaz, aqui não tem ração não É só brinquedo Eu acho que tem ração sim Eu estou com fome Gente, ele está pensando que tem ração Mas na verdade Mas na verdade tem brinquedo Eles vão ajudar a gente a abrir a caixa misteriosa E engraçado, tinha uma abertura no início E eu acho que está faltando alguém Quem vocês acham que está faltando? Eu acho que é o Marmaduke E você? O vovô Bigode Ué, e quem é esses caras? Eu acho que... Olha eles aí, gente Eles apareceram E aí, vovô? Você acha que tem aí dentro? Eu acho que tem coisa boa aí dentro Deve ter umas coisas legais Eu acho que deve ter ração O Marmaduke eu acho que ele está querendo até dormir Criançada, esse Marmaduke aqui come bastante Ele adora comer ração E o vovô Bigode Eu acho que ele come peixe Mas aqui, hoje Nós estamos no canal deles Então a gente vai ter que ajudar eles Eric, a gente vai ter que ajudar A abrir essa caixa misteriosa A gente vai começar agora Voltamos de novo E agora nós vamos saber O que tem dentro dessa caixa misteriosa E... E aí, galera Vocês estão animados? Sim! Eu estou animado Muito animado Tem muito brinquedo aqui dentro Ou não Ou tem a ração do Marmaduke E o vovô Bigode Será que o vovô Bigode come brinquedo? Brinquedo ou ração? Ou é peixe? Ele vai gostar dos brinquedos Porque afinal de contas Nós vamos ter que ver O que tem dentro dessa caixa misteriosa E eu estou muito curioso E vocês? Vocês estão muito curiosos também, né? E eu vou começar a cortar Lembrando que essa dó Tesourinha de criança Sem ponta, tá? E se por acaso tiver um adulto Pede pro papai e pra mamãe Para cortar Esse negócio aqui Vamos começar O Alexsandre está doido pra ver E o Eric também Vamos começar a cortar Animação, gente Que agora nós vamos abrir E eu já acabei de abrir aqui E vamos ver o primeiro negócio Que tem aqui dentro Que está bem pesado Olha Olha o que que tem aqui Gente Olha, criançada Olha Eu acho que é um carrinho De controle remoto Eu queria muito esse carrinho E eu também Eu adoro carrinho de brinquedo É muito legal Vamos abrir aqui do nosso jeito Aqui Se a gente não tem muita coisa Vai abrir brinquedo E olha A caixa não serve pra nada Mas a caixa A gente pode utilizar pra alguma coisa Para reciclagem Vamos jogar isso pra lá Eu quero ver o brinquedo Esse brinquedo aqui É muito legal E tem um manual aqui Ó Geralmente, criançada Vem o Manuel Mas eu não gosto muito De ver o Manuel não Então o Manuel, ó Vai embora E vamos jogar pra lá Como é que funciona? Ele vem com pilhas Pra você colocar aqui Se esse caso aqui Eu acho que ele não vem as pilhas Mas a gente já Pode ir colocando pilha nele E a gente Ver como é que vai ser Eu acho que ele aqui É até controle remoto Com recarga De Ah, deixa eu ver aqui É, verdade Esse aqui você carrega na luz E bota a pilha aqui Entendeu? Aquela pilha pequenininha Gente, aí ó Já voltei Já dei uma pequena recarga nele Coloquei as pilhas aqui No controlezinho E vamos ver se funciona Aqui tem um botãozinho Que você liga E vamos ver Ih, funciona, gente Aí, o que vocês acharam? Hein, o que vocês acharam? A galera A galera tá vendo aí, ó Muito legal, gente Ó Já pensou? Vai deixar cair Aqui, aí Ó Será que vai cair? Eu queria um outro carrinho desse E eu acho que tem muito legal Criançada, ó Muito legal esse brinquedo, hein Muito legal Olha que o Sérgio tá com medo de cair O papai sabe dirigir esse negócio Ou não sabe Ó Ó, muito legal, hein Gostei muito, hein Criançada Muito legal pra gente brincar por aí Ó, pode tentar Tenta aí pra ver se consegue Vai Tenta aí Pode lá Puxa ele lá E manda ver Manda ver que eu seguro Eita Eu acho que ele tá com pouquinho a carga E o papai Que legal Gente, olha que legal esse brinquedo Eu também queria ele Esse brinquedo aqui, ó Esse brinquedo aqui, ó Ele é um Carro de polícia Parece um carro de polícia, né É um carro de polícia, Eric? É Isso aqui dá pra botar no Radical Games É agora que eu percebi, ele é de Ali é uma Lamborghini É uma Lamborghini Caramba, que legal De polícia Olha aí Dá um close na polícia Esse carrinho é muito legal Aí, gente, ó E a caixa não serve pra nada E, ó E ele tem Como é que é o nome disso aqui? É flexão É Alexandra, é flexão? É Ele é de flexão Criançador Olha o barulho dele Que isso! Caramba! Adoramos! Ó E aí, a gente solta ele E ele vai Vai cair lá embaixo Não pode cair, né, gente? Esse não usa pilha E esse é só flexão Mas ele é muito legal Eu adorei esse brinquedo Olha lá, Alexandra Brinca um pouco com ele Ô, Eric Quer brincar um pouquinho? Depois a gente vai brincar Com os outros carrinhos E eu vou pegar esse aqui De novo Porque eu gostei desse aqui Esse aqui também dá pra fazer isso Ó Ih, esse não é de polícia Eu tô fugindo Eu tô fugindo Eu tô fugindo Ele não puxou Olha lá Não pode puxar o pano, rapaz Ele não vai conseguir me pegar Ele é um carro de polícia potente Mas o meu é de controle remoto E vamos para o próximo brinquedo, gente Porque tem muito brinquedo nessa caixa E eu tenho que ver se tem ração ali Para o Marmaduke E para o Vovô Bigode E tem que ter uns peixinhos Porque senão ele vai ficar brabo Gente, eu tô sentindo falta deles Cadê eles, hein? Vamos dar um jeitinho Pra eles aparecerem aqui Cadê eles? Aí, gente Eles voltaram aqui Tá o Marmaduke aqui E o Vovô Bigode O Vovô Bigode adora brincar, né, Vovô? Vem, o que tu acha, hein? Ih, meu amor Ih, vovô Tá batendo aí no outro carrinho Não pode Não pode bater Não aqui, ó E o meu também, gente Vem, vem, que vergonha E esse aqui? Vai, né, Dadão, hein? Ah, faz sim O Vovô Bigode O Marmaduke adora interagir no canal É, afinal de contas O canal é deles, né? Vamos ver Depois a gente vai brincar bastante Com esses brinquedos A gente vai brincar muito, gente E vocês vão adorar Criançada mais brinquedo para nós Afinal de contas A caixa misteriosa Tá cheia de brinquedo Pelo visto Eu achava que era ração Mas não tem ração lá, não Eu acho que não tem E aí vocês estão animados, gente? Vamos lá Brinquedo, brinquedo Porque criança gosta de brinquedo E muito brinquedo Beleza? Vamos abrir mais um Eita O que que eu acho Que tem aqui dentro, hein? Tem umas coisas aqui Minha pessoa se já acabou, hein? Eita, agora, hein? Vai, não acabou Se eu tivesse dois Olha o que que temos aqui Olha o que que temos Um carrinho Fusca da Hot Wheels Que legal É um Volkswagen E ele parece que tem É um Bentley em picape Vamos abrir o Bentley em picape? Vamos Sim Quem quer me ajudar a abrir isso aqui? Eu Isso aqui deve ser bem difícil Gente, faz o seguinte Puxa e abre Junta de dois aí Consegue, né? E 300 anos para abrir Vamos lá Gente, se tiverem dificuldade para abrir A gente não precisa da capa Olha lá, Alexandre Vê como é que esse carrinho aí É legal Mostra para a galerinha aí Mostra para a galerinha Fala para eles Parece que ele é um metade fusca E metade picape? Gente, agora que eu percebi A brasileira é de Kombi É mesmo A parte de trás é uma Kombi E a frente é um fusca Então nós temos um metade Kombi Metade fusca Você pode andar na frente E carregar coisas para trás Muito legal Muito legal Eu adoro brincar com carrinhos da Hot Wheels Porque é muito legal E eu sei que vocês tem aí na sua casinha Vamos puxar mais um A caixa misteriosa está cheia de brinquedo Ih, gente Espera aí Eu estou achando que tem mais um Gente, vocês não vão acreditar É isso Caramba Olha o que temos aqui Que legal É um Monster Truck É um monstertruck Muito legal Eu vi aqui Ele é o... O Darth Vader Esse aqui, ó Do Star Wars É o Darth Vader Do Star Wars E nós vamos abrir agora Sem muita conversa Ih, ele é da Hot Wheels aqui Vamos abrir aqui E... Eita, ali tem bastante coisa, gente Foi aqui em cima Como a gente vai precisar disso? E nem disso E nem disso Ele é bastante pesado Isso daqui, gente, ó Pelo que eu tinha olhado Na caixa Eu já tinha olhado aqui Tem um anualzinho de instrução Que mostra que isso daqui, ó É um Lego É para você montar Ele tem as partes aqui Que você vai colecionando E você monta o Lego com ele Fica muito legal Isso daqui é uma série Da Monster Truck Da Hot Wheels Que vem bastante... Anelógica Brinquedos E, ó Ele é muito legal E ele é pesadão, tá? E existe uma coleção Das camelhomagicas Olha, vê como é que ele fica aí Ei, vamos fazer um salto Vamos fazer um salto Aqui, ó Já tem um pus Já tem isso aqui Sim, nós vamos saltar ele E ele caiu Ele caiu Mas ele é feito para isso mesmo Nós não precisamos disso aqui Nesse negócio aqui, ó Ele tem uns rodão E o rodão é para isso É, ele bota a mão aí Bota a mão aí Eita, ele pula mesmo É muito legal Você pode ter a coleção toda Porque esses carrinhos são radical Dá para brincar muito com esse brinquedo Vamos ver mais Vamos ver mais o que tem Na caixa misteriosa Vamos puxar Vamos puxar Muito legal Vamos puxando Vai brincando aí, gente Vai brincando aí Que a gente vai Pegar toda uma coisa Que é uma caixa misteriosa Gente, eu achei uma arma Caramba! Tinha uma arma aqui, ó Que legal! Temos uma arma Temos uma arma Temos uma arma Muito legal E o Homem-Aranha Gente, tem lente E ela faz barulho É muito legal Ela tem um laser Eu adorei O que você achou, Alexander? Eu amei E eu também E dá para brincar Tem vários tipos de brinquedo aqui, ó Vamos adorar se limpar com a gente Ih, que legal Dá para fazer efeito Efeitos especiais Olha nada que eu fiz aqui no brinco de Deus Olha, que legal Efeitos especiais Efeitos especiais Olha lá, olha Ih, nós estamos bateando Ih, o Fusca tem luz Olha o espalhão do Fusca, gente Olha a antena do Fusca E isso O carrinho da Star Wars Fica legal Olha o espalhão do carro verde também Muito legal, gente Vamos atrás de outros brinquedos Porque a caixa misteriosa não acabou Ela está lotada de brinquedos E nós gostamos é de brinquedos, não é, criançada? Sim Nós gostamos é de brinquedos E vamos lá Vamos ver o que a gente tem aqui Eita Tem uma ambulância Caramba Olha Olha essa ambulância, gente Olha Olha só Que legal Não abre, porta Muito legal Ih, muito legal Olha só Mostra, mostra para eles Mostra para a criançada, olha Esse é muito legal Esse carrinho Eu adorei Muito legal, muito legal Muito legal Muito bacana Vamos puxar mais um brinquedo O carrinho Chega mais Chega mais aqui para tu dar uma olhadinha Engraçada, olha só As portas abrem Olha Essa aqui é uma picape, olha Ela tem fricção, olha Anda sozinha Sozinha Todos tem? Eita Quase que acabou com o meu caminhão Que isso? Olha Até combiando Eles tem muita força Olha só Olha a picape É muito legal É muito bacana Vamos deixar ele aqui E vamos ver o que mais temos na caixa misteriosa Será que temos mais alguma coisa? Uma armadilha E o vovô bigode Sempre vai estar com vocês, criançada Ó Estamos juntos nessa Essa aventura não acaba hoje não O que mais temos, o que mais temos Ih, achei duas coisas Ih, o que vocês acham que é? O que vocês acham que é? Entendi, vem Acabe na minha mão Está aqui na minha mão O que vocês acham? O que vocês acham? O que? Bolinhas? Bolinhas! Olha só Bolinhas, ó Bolinhas Bolinhas E essas bolinhas não são bolinhas como nós Eu acho que é uma mão Eu acho que é muito Essas bolinhas são muito legal Essas daqui a gente joga A gente joga Essa daqui parece um planeta Eu acho que isso aqui é planeta Terra Gente, ó A gente mora aqui nesse planeta, ó Ó A gente mora aqui, ó Nós estamos aqui, ó No Brasil E vamos puxar mais um aqui O que? O planeta Terra Ele é verde e azul Ah, eu estava pensando que ele era Amarelo e azul, gente Ele não é O planeta Terra Ele tem verde das árvores Então vamos puxar mais um aqui Eu acho que não acabou não, hein Eu estou passando a mão aqui no fundo Eu acho que já acabou Acabou não, não acabou não Peraí que tem mais um negócio aqui Tem mais uma coisa Caraca, olha que legal Que isso Eu vou maquinar Mostra para a criançada Mostra para a galera Ih, nós já estamos jogando Nos últimos tempos do Tudelage Que isso Que legal Olha, gente As portas abrem aqui Ó, dá para vocês brincar muito É melhor do que o mais A Lamborghini, ó Você levanta aqui Ela tem o volante Tudo direitinho lá dentro Ih, sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei? Cadê? 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 Dá para fazer um efeito especial com ela também E toma Efeito especial Olha lá dentro Ó, ó Que isso, hein Ó Tê, tê, tê É uma McLaren Ah, é uma McLaren Eu nem sabia o nome do negócio Eu também não Ah Ih Vamos lá Ih, olha só Tem flexão também Tem flexão também Né, William? Eu vou acertar o William Eu vou acertar Mas não pode Porque é uma arminha Ela é muito rápida Ela é muito rápida É muito legal Uau Muito bacana Vai ter mais brinquedos? Será que vai ter mais? Gente, eu adoro muito gravar esse vídeo Esse vídeo é muito legal Ô Ô Acorda O Alexandre está dormindo O Alexandre estava dormindo Gente Que isso Como é que ele conseguiu dormir? Não, pode dormir Não, velho Gente Gente, agora vem o melhor Eu acho que é muito legal Esse brinquedo vocês vão adorar Ele é muito grande A caixa é enorme Eu até tive Ó Tive que pegar até com uma peça bem pesada Tive que pegar com um macaco hidráulico Muito pesada Muito pesada Muito pesada Que isso? Gente, olha o tamanho desse brinquedo Caramba Olha o tamanho desse brinquedo Que isso, gente Olha o tamanho desse brinquedo É um foguete O que vocês acham que é isso aqui? É um foguete Eu acho que é um foguete É um foguete Será que ele voa? Ele é de verdade Caramba Gente, aqui nas instruções Fala que ele voa de verdade Mas vamos mostrar para vocês aqui Como é que ele é Vamos abrir Vamos abrir E agora vou até levantar Porque agora o negócio ficou bom Vamos devagar aqui Porque essa caixa aqui Ó, gente É uma caixa Depois eu vou ler as instruções Pera aí que eu vou abrir aqui E lembrando que eu acho que eu vou precisar da tesourinha Aquela tesourinha aqui Só o papai e a mamãe podem usar A não ser que vocês usem uma tesoura sem ponta Aqui, essa aqui não fura Tem uma bombinha aqui Tem essa bombinha Tem uma mangueira comprida, rapaz Olha só isso Vamos tirar aqui Gente, eu não vou ter muita... É, eu vou rasgar isso aqui Rasga aí, gente Rasga aí Ela tem uma bomba Tem uma bomba Pera aí, vamos, pera aí Calma aí que eu vou botar aqui Vamos aí Calma que a caixa não tem mais nada Não, pera aí Vê se não tem mais nada naquela caixa ali Acho que não tem não, não tem não Eu acho que aí é assim Não é o foguete danado Aí a gente coloca aqui Olha, chega mais aqui, cara Tudo aqui Para a gente mostrar aqui Para a galerinha aqui Ó, aqui embaixo Tem um tubo aqui Eu acho que tem que encaixar esse negócio aqui E Deixa eu ver se eu consigo aqui É, eu acho que Tô te enfiado Deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui Ah, acho que é assim mesmo É Ah, entendi Ele sai daqui Caramba, que legal Olha só, filma aí Eu tenho que encaixar isso aqui Ei, gente Vocês estão animados com esse foguete? Eu tô muito animado com esse foguete Eu sempre quis um foguete Eu também Gente, esse foguete voa de verdade Ele usa Voar Você vai pisar nisso aqui E ele vai dar um jato de ar E vai voar mesmo Vai sair daqui E aí vem lá E olha só que legal Vamos botar o bicho pra voar Será que ele vai voar mesmo? Gente, ó Esse foguete aqui Você encontra nas maiores lojas do Brasil E eu acredito que no mundo todo já deve ter esse foguete Ele é muito legal É Gente, isso daqui A gente coloca tudo isso aqui no chão Gente, ó Gente Chega mais A gente coloca isso tudo aqui no chão Você pisa aqui E ele vai voar Porque isso aqui é uma bomba de ar Entendeu? Eu vou tentar fazer aqui com a mão Não é muito recomendado fazer com a mão Porque não vai ter muita força Né, Alexandre? O que você acha? Já tá saindo do lugar Eu acho que vai voar, hein? Vou tentar botar uma força aqui Vamos ver o que vai acontecer O foguete voou, gente O foguete voou Ele voou, gente Vamos fazer barulho Barulho, barulho, barulho Ai, não consigo Eu vou Você é uma força Porque tem que ver Eu vou ser uma força O foguete voa Eu vou ser Eu vou ser Eu vou ser Errou Não, ele não consegue Sabe por quê? Precisa ser com o pé Você vai colocar isso aí Você viu? Chega, vamos lá Vamos lá Um, dois, três e Correu Ele voou Que legal E ele foi lá nas estrelas Gente, é isso aí Muito legal Gente, eu acho que ainda tem mais uma coisinha interessante Vamos sentar aí, gente Vocês vão gostar Bota aqui o foguete aqui Deixa aqui, vai Deixa aqui na deurada aqui, né? Que a galera já gostou desse foguete Depois tu vai testar Senta aí Vamos Vamos Gente, agora tem mais uma coisinha Eu vi uma caixa dentro dessa caixa E é uma caixa blindada É uma caixa Surpresa Essa caixa aqui O Marmaduke E o vovô bigode Mandaram Uma caixa extra Não é? Cadê o vovô bigode E o Marmaduke? Peraí que eu vou chamar eles Vamos de novo, gente Aqui, ó O vovô bigode E o Marmaduke Eles estavam almoçando Eu acho que eles estavam Ele já jantando mesmo Porque nós já estamos até tarde Conhecendo o negócio aqui, né, gente? E aí, o que vocês estão achando? Criançada, o que vocês estão achando? Esses brinquedos aqui, gente Vocês podem encontrar em qualquer loja E vocês vão ficar muito felizes Porque esses brinquedos aqui são top Ó, o vovô bigode Marmaduke Eles trouxeram mais uma caixa surpresinha Pra gente Pra gente terminar O nosso vídeo De hoje E deixar vocês muito felizes Porque eu adoro brinquedo Vocês adoram brinquedo? Sim, senhor Criança gosta de brinquedo Criança gosta de brinquedo Vamos lá Vamos abrir essa caixinha aqui Não é, gente? Vamos abrir a caixa agora Sem muita conversa Porque a gente fala muito O Marcelo Moita fala muito O Marcelo Moita é um papagaio Fala demais Alexander Não dorme Alexander Ele tá querendo dormir de novo Alexander Não dorme, Alexander Tem mais a caixa Essa caixa aqui Que vovô bigode Eu tô pensando O que você deu dessa caixa Ih, eu também tô pensando Eu tô muito empolgado Por isso aqui Tô muito empolgado Eu acho que o Alexander Vai se surpreender E o Eric também Ó Lembrando, crianças Que tesoura, ó Sem ponta Vamos abrir E... Vamos abrir Vamos abrir Um, dois, três E... Abriu Que isso? Mais carrinho garrote Mostra aí pra criançada Mostra aí Olha só aqui Mostra, mostra Que isso? Olha só, criançada Vamos abrir Vamos abrir A caixa não serve pra nada E nem a embalagem Vamos ver Vamos ver Qual é o nome desses brinquedos aí? Deixa eu ver Vamos mostrar aqui Mostra aqui Mostra aqui Esse aqui é uma picape paramédico Ah, é uma... É uma picape paramédico Do Hot Wheels Deixa eu ver É uma picape do paramédico Do Hot Wheels É uma ambulância É uma ambulância De resgate E nós temos aqui também Olha Um caminhão Um caminhão Do Hot Wheels Você tinha caminhão Olha, tem duas rodas duplas Que legal Eu vi E agora que eu vi Com uma roda Uh, uh, uh Como é que é a ambulância, Glotte? Uh, 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 uh Uh, 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 uh Cadê? 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 Cadê aquela galera? Vamos botar aqui em cima Vamos botar aqui em cima Aquele montão Vamos botar Pra galera ver Vai galera ver tudo Traz de volta Traz de volta Que agora Nós vamos botar Todo mundo aqui A frota toda É Aí vocês vão adorar Isso é muito legal Criança gosta de brinquedo Vamos lá, vamos lá A Alexandra já está Até debaixo da mesa Olha só Quanto brinquedo Nós temos aqui Que isso Cadê? Está tudo aqui? Está Que bom Vamos botar aqui Bota aqui Filma aí Filma aí E aí O que vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu 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 gostei Eu gostei Eu gostei Muito bom Muito bom Pensa E voou Voou O Alexandra conseguiu botar o foguete Pra lá Com mais de 50 pancadas Tal, tal, tal E foi E ó É muito legal Brinquedo É muito legal E ó Vocês vão adorar É Olha só Se você gostou desse vídeo Nós vamos fazer muito mais Porque o Marmaduke E o vovô bigode Vai sempre estar com a gente Nós estamos no canal do Marmaduke Vovô bigode Ou será Vovô bigode Marmaduke Alexandre Vem cá Alexandre Esse canal do Vovô bigode Marmaduke É muito legal Não é? O que você achou? Fala pra galera ali Eu amei esse vídeo E eu também amei muito Deixe seu like Se você gostou E acompanha o nosso canal Afinal de contas O nosso canal Do Vovô bigode Marmaduke Vai ter muita novidade Vai ter muito brinquedo Vocês vão adorar Se você quiser Sempre Ver brinquedos novos Vocês acompanhem a gente aqui Nós convidamos vocês A ver com a gente E embarcar nessa aventura Do vovô bigode E do Marmaduke Ah, e não se esqueça De se inscrever Se inscrever no canal Valeu, criançada E nós vamos chamar aqui ainda O vovô bigode Para se despedir E o Marmaduke Afinal de contas Ele já deve estar Com a barriga cheia de ração E ele fala muito Esse cara Esse Marcelo Muita Fala muito Fala muito Vamos chamar eles aqui Criançada Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo Porque o vovô bigode Marmaduke Vai sempre trazer Novidade para vocês Sempre vai ter Uma caixa misteriosa Quem sabe não vai ter Aqueles brinquedos Muito bonitos Muito legais Para nós brincar Inclusive Vamos brincar Muito com esses brinquedos Ó, o Eric Adorou gravar esse vídeo Né, Eric Sim Ele adorou E o Alexander Tá já querendo voar Com o foguete Alexander Despede da galera Aí, ó Galerinha, ó Tchau, galera Inscreve no canal Clica no sininho E clica no like Isso aí É isso aí E não pode perder O nosso canal É muita empolgação É muito brinquedo E alegria Para todos vocês E a gente vai fazer vídeo novo É isso aí Sempre vai ter novidade Ó E o canal do Eric Vai estar no link da descrição O Radical Games Né, não, Eric É isso aí Ó É Radical Games Como é que é? Muito videogame E É isso aí, gente Até o próximo vídeo E Valeu Boa, gente Aí Eu adorei esse vídeo E vocês também Com certeza Deve ter gostado Ó Eu achava que tinha ração, né? O que tu acha, hein? Eu também achava Mas não tinha ração mais Mas tá legal Tinha muito brinquedo E não vou brincar muito É Gente Até o próximo vídeo E ó Apenas, gente Sempre vai ter novidade E Tchau